Aqui. Este é o Albert. Engraçado como parece com um que construí há algum tempo atrás e deixei meu antigo estaleiro. Veja bem, Caronte não estava nada feliz com a arca sombria e úmida dele. Na verdade, ele estava sempre reclamando de tudo. Mas o cliente tem sempre razão. Então construir uma arca nova é melhor. Mas é claro que ele nunca abandonaria seu antigo barco. Antigos hábitos são difíceis de largar. Mas não se preocupe, você pode ficar com esse. Mas vamos chamar isso de empréstimo. O quê? Não, não pode ser. Me deixe de lhes dizer uma coisa. Sabe qual é a melhor piada sobre construção aqui? Nem eu. Ainda é uma obra em progresso. Enfim, com um pouquinho de amor, esse pássaro voltará a brilhar. A primeira coisa que você vai precisar é uma mesa de projetos de stand. Como é seu dia de sorte, estou particularmente generoso. Vou oferecê-la a você. Grato. Lembre-se de que é só o básico em termos de funcionalidade. Mas cobraria um valor tão baixo pelos próximos aprimoramentos que você vai querer logo fazer tudo. É só direcionar para aprimorar o barco. Aprimorar. Iniciante. Ok. Justo zero. Gostei. Aprimorou. Ah, não consigo fazer nada por enquanto. Aqui está. Você vai poder construir coisas no seu barco e depois editá-las. Legal, né? Mas se quiser mesmo aprimorar o barco em tamanho e em prazer, é só falar comigo. Quando começar a sentir que o seu barco está ficando pequeno para os passageiros, venha me ver. Até mais. Ah, obrigada, moço. Vambora, gato. Meu Deus, eu deixei meu gato pendurado. Deixei não. Finalmente. Perfeito. O Albert deu a mesa para você de graça? E ele disse que emprestou o barco a você? Não me cheira bem. Não sei o que estava bastando na cabeça dele, mas boa coisa não pode ser. Enfim, vamos nos concentrar na tarefa de agora, que é limpar esse colvés. Vá à sua mesa de projeto nova, que fica acima da sua cabine, e selecione a opção mover. Lá você consegue remover qualquer construção e recuperar os recursos. Vai experimentar, eu espero aqui. Certo. Ah, tá aqui, ó. É isso aqui? Certo. Editar, ver. Só tem editar por enquanto. Reciclar. Ah, tá. Reciclar, construção. Sim. Nice. Temos troncos, temos garrafas, temos sapatos. E sobre isso, né? Por enquanto só dá para mexer aqui nesse pedacinho. Agora dá um mais aqui de novo. Que maravilha, que maravilha. Você está aí muito bem, Estela. E o melhor é que agora você tem recursos suficientes para pôr uma casa de hóspedes no seu barco. Um conforto é necessário. Os espíritos recém-chegados, como eu, vão precisar de um lugar temporário para relaxar e dormir. Bem, talvez não dormir. Posso afirmar que ninguém gostaria de passar mais de uma noite lá. Mas é melhor do que dormir no convés. As estrelas são lindas, mas o chão de madeira é duro e nem vou falar da umidade. Vou deixar ela em paz, divirta-se. Tá, o que a gente precisa fazer? Será que é ali em cima de novo? Construir. Casa de hóspedes. Ah, materiais necessários. Dez troncos. Vou colocar a casinha de hóspedes aqui. Esse aqui é um pequeno cantinho. Mar-ra-vilha. E aí, minha querida? Você é a primeira a entrar. O que é a casa de hóspedes? Ai, que legal. Muito bem. Dá pra sentar aqui de boa. Ai, o gatinho vai no meu colo. Que fofo. Essa casa de hóspedes é muito bonita. Tem bem o seu toque. Um ótimo trabalho, como sempre. Agora, eu finalmente vou ter um lugar pra sentar e apreciar a vista. Ah, espere. O que está acontecendo? Tem alguma outra coisa acontecendo. Três pontinhos. Ah, eu já devia saber. Na verdade, estou com fome. Muita fome. Você sabe que eu sou péssima na cozinha. Mas, se bem me lembro, você é uma cozinheira de mão cheia. E aposto que até já pes... Não, eu pesquei duas botas, minha senhora. Duas botas. O problema é que eu não posso comer peixe cru inteiro. Até posso tentar, mas certamente vou acabar me engasgando com a espinha e morrendo. E eu sei que você não quer que eu me vá desse jeito. Por mais absurdo que seja. Então, por favor, use mais um pouco a sua mesa de projeto e construa uma cozinha a bordo. Tenho quase certeza que vi uma planta de cozinha lá. Bem como os recursos necessários. Droga. Você precisa de geléia luminescente. E só existe um jeito de conseguir. Eu... Escuta, eu deveria ter te falado assim que encontrei você aqui. Três pontinhos. Eu morro de medo de uma coisa. Uma presença sombria que apavora até a mim. É um vazio que engole todas as coisas, inclusive a luz. Ela adota muitas formas e para mim sempre foi a de água viva. É, eu sei que é irônico. A geléia luminescente diz que você precisa para a cozinha. Bem, só dá para conseguir com água viva. Então não tem opção. Vou ter que encarar os meus medos. Mas você está aqui. Com você eu consigo. Elas vão aparecer no seu mapa como uma mancha negra do mais puro medo. Não tem como errar. Pode ir. Preciso de um tempo para me preparar. Ok. Precisamos procurar as geléias. Abrir aqui o mapinha. Vamos... Ali, ó. Elas ali. Nem preciso dar um zoom out. Aqui a... Portal, né? Águas vivas. Confirmar viagem. Justo. Enquanto isso... A gente vai dando uma pescadinha aqui. Para ver se a gente acha um peixe, né? Porque eu só pesquei duas botas. Que não seja uma bota. Que não seja uma bota. Que não seja uma bota. Um peixe! Uhul! Arenque. Maravilha. Agora sim, você comemora, minha querida. Porque da outra vez a gente pescou duas botas. Pelo menos algo... Se não for dois pés direitos ou dois pés esquerdo, dá para alguém usar, né? Estamos quase chegando. Puts. Será que vai vir alguma coisa? Acho que não, né? Vem, 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 vem. Vamos pegar esse peixe aqui do... Do capeta. Peixe, peixe, peixe. Tá, 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 tá. Agora a gente pula. Aqui estamos. Ai, caramba. Lá vem elas. Não se esqueça. Fique de olhos nas que tiverem geléia luminiscense. Não tem como confundir. Em todo caso, históre o máximo que puder para você ganhar centelhas. Eu vou esperar lá dentro. Ficar aqui fora é muito difícil para mim. Agora vá. Sei que você vai se ferir bem. Vou mesmo? Aqui, 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 aqui. Cadê ela? Aqui. Centelhas. Ai, isso aqui também me dá... Ai, isso aqui me dá dinheiro. Legal. Centelha é dinheiro, né? Ai, tem uma aqui que está mais alta. Peguei, peguei, peguei. Ah, eu acho que é melhor eu vir aqui, ó. Aqui em cima é mais alto, talvez. Talvez. Eu não sei. Ai, uma gigante. Não consegui pegar. Tem vindo outra verdinha aqui. Tem vindo outra verdinha. Mais pra baixo. Explode tudo. Vem em mim, geleia. Vamos lá. E essa grandona? Pegamos bastante por enquanto. Acabou? Fantástico. Estou muito impressionada. Você arrasou. Saltando e disparando ligeira, feito estrela cadente. E sem medo, sem a menor hesitação. Estou vendo que você não perdeu o jeito, Estela. E você juntou a gelela ominescente que precisava pra construir uma cozinha decente. Vamos lá. Vou ficar esperando, pacientemente. Digerindo as paredes do meu próprio estômago. Bate o sino pequenino, sino de Iberém. Ai, não é aqui. Não, eu olhei errado. Tá, construir. Precisamos construir a cozinha. Vou construir aqui do ladinho. Não, vou construir... É, vou construir aqui do ladinho, vai. Bonita, bonita, bonita. Maravilha, maravilha. Mas que linda cozinha. Será mesmo que ela gostou? Agora você pode usar o forno da sua cozinha. É bem simples. É só botar um ingrediente no forno e esperar ficar pronto. Se quiser, experimente com essas espigas de milho aqui. Mas eu posso esperar pra ver você arrasando na cozinha outra vez. Você consegue. Tá, milho. Ganhei milho. Nem me pergunte como, mas eu já me encontrei com o Albert. Ele é mesmo um predador. Mas o interesse dele nos assuntos marítimos vai ser muito útil pra você. Tipo os aprimoramentos de barco que ele vende a preços desorbitantes. Com eles você vai atravessar as tempestades mais terríveis e os obstáculos mais difíceis. O que mais parecem desafios da mitologia clássica? Um tanto clichê, na minha opinião. Tá, a gente viu... Que aqui, aparentemente... Virgem. Tá. Fogão. Cozinhar. Milho. Pode ser transformado em farinha de milho ou moinho. Tá. Arim, que é um pente pequeno. Tronco. Na serraria a gente dá conta dele. Ok. Acho que a gente só vai conseguir cozinhar por enquanto. Peixe. Cozinhar peixe. Ora, ora. Estou com uma sensação estranha. Na verdade, estou morrendo de fome. Aqui, ó. Quando a maçãzinha tá corocosada. Ela fica corocosada também. Quando é que vai ficar pronto? Tá escuro demais pra navegar. Agora é só amanhecer. Beleza. É hora de dormir. Vamos. Comida. Fica pronta. Pim. Nice. Ah, a luvinha. Peixe grelhado. Vamos cozinhar esse milho aqui também. O milho é bem rapidinho. Nice. No forno. Pipoca. Estela. Não. Ah, isso mesmo. Esqueci de contar. Como você pode ver, esse barco para à noite. Creio que seja um efeito colateral de a sua luz eterna ser bem luz. Ou algum outro detalhe técnico. Ou seja, as pessoas poderão dormir sossegadas. Enquanto isso, você pode fazer o que quiser. Cuidar de assuntos pendentes ou simplesmente relaxar no convés sobre as estrelas. Sugiro que você também vá dormir naquele quartinho aconchegante em cima de sua cabine. Você acordará revigorada e pronta para partir. E o barco voltará a funcionar amanhã. Ah, e por falar nisso, você me conhece. Você me conhece. Acordar na hora nunca foi meu forte. Você pode tocar aquele sino grandão ali para acordar as pessoas. Mas lembre-se. Só faça isso na hora certa. De manhã cedinho está bom. E por falar nisso, está na hora de eu tirar um cochilo. Vejo você amanhã, Estela. Tenha uma boa noite. Ah, ela vai querer dormir. Ela não vai querer comer agora. Ah, nós dorme. E aí... Depois a gente dá a comida para ela. Ah, droga. Vamos dormir. Dormir até o dia seguinte, sim? Ah, e o gatinho, gente. Me deu um abracinho. Está na hora de acordar, gente. Espreguicei. Alonguei. Pim. Oi. Já está cheirando. Eu comeria até a sola do sapato agora. Me dê comida. Vou dar o peixinho grelhado. Ora, ora. Parece que não vou morrer de fome. Obrigada, Estela. Estava mais gostoso do que eu imaginei. Mas também pudera. Você sempre foi uma cozinheira de mão cheia. Não se esqueça. Os espíritos não se alimentam só de luz, solar e água. Precisamos de uma boa refeição de vez em quando. Você é que vai ter que aprender quem gosta do quê. Quanto a mim, sei que você... Lembra que eu amo cozinha afetiva. E que troco o meu reino por um cafezinho. Mas eu não sou tão exigente assim. Como qualquer coisa. Só não como comida repetida. Tá. Ah, antes que eu esqueça. Tem uma coisa que eu preciso dar a você. Não sei bem como funciona, mas... É o... O óbulo. É um símbolo da passagem. E a tarifa que cada espírito precisa pagar. Mas algo me diz que você já sabia. Três pontinhos. Teto, vamos continuar melhorando essa embarcação. Você deve ter visto que na sua mesa de projeto tem um projeto para um roçado e uma ota. O que quer dizer... Que você pode cultivar muitas coisas aqui. E transformar o navio em uma fazendinha muito simpática. Se fosse você, começaria com o roçado. Vai ser mais fácil encontrar os recursos necessários por aqui. E aí você pode cultivar linho. O que depois você usa para fazer várias outras coisas. Além de construir o roçado, seria bom se fôssemos também comprar as sementes para plantar. Mas isso pode ficar para outro dia. Preciso que você vá para uma ilha aqui perto. O lugar se chama Enseada de Mosten. Lá tem uma coisa de que precisamos. Eu te conto quando chegarmos lá. Ok, cara feia para a minha fome. Já foi, ganhei o óbolo. O óbolo. Enseada de Mosten. Ok, vamos lá. Partiu. Acho que é aqui, né? Enseada de Mosten. Partiu Enseada de Mosten. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma